Confira neste vídeo quais vitaminas e minerais são essenciais para o seu corpo funcionar do jeito certo. Você sabia que muitos desconfortos, dores ou sensações de mal-estar sentidas diariamente podem ser causadas pela falta de vitaminas ou minerais? Desânimo, falta de energia, mau humor, memória prejudicada, anemia, irritabilidade, dores musculares, insônia, queda de cabelo, pele ressecada, unhas quebradiças são algumas das consequências da falta de certos nutrientes. Antes de começarmos a falar sobre o tema do vídeo, aproveite para inscrever-se no canal e acionar o sininho e assim ficar sabendo de novos vídeos. Pense no seu corpo como um carro. Para funcionar, ele precisa do combustível correto. E o combustível do nosso corpo é formado por uma grande variedade de nutrientes. Por conta disso, manter uma alimentação equilibrada é essencial para o seu bem-estar. A grande maioria das vitaminas e minerais podem ser obtidos por meio de uma alimentação saudável. Para isso, é preciso você criar uma rotina de hábitos bons. Por exemplo, a vitamina D é produzida pelo nosso corpo por meio da exposição ao sol. Logo, você deve dedicar alguns minutinhos do seu dia para aproveitar os raios solares. Tenha em mente que é quase impossível obter todos os nutrientes necessários por meio da alimentação. Isso porque, além de serem muitos, nosso dia a dia faz com que nos alimentemos de maneira errada. Assim, uma boa opção é utilizar os multivitamínicos. Os multivitamínicos são suplementos nutricionais compostos por uma variedade de vitaminas e minerais. As vitaminas e minerais que compõem os multivitamínicos são selecionadas e dosadas em proporções equilibradas de nutrientes que o organismo necessita diariamente. Alguns multivitamínicos são especialmente formulados para grupos específicos divididos por gênero e faixa etária. Na escolha do seu suplemento multivitamínico, você pode optar por aquele que corresponde à sua faixa etária, gênero e necessidades, pois ele irá conter todos os nutrientes nas proporções adequadas que o seu organismo precisa de acordo com as suas necessidades fisiológicas. Durante muito tempo, a importância das vitaminas e minerais girou em torno apenas das suas funções nutritivas e de prevenção de doenças decorrentes de sua deficiência. Pesquisas recentes vêm atribuindo a importância desses micronutrientes no desempenho da manutenção da saúde, especialmente na redução do risco de desenvolvimento de doenças crônicas e no bem-estar que a disponibilidade adequada de nutrientes pode causar às pessoas. A falta de nutrientes ou determinado nutriente pode gerar um quadro de carência nutricional que poderá ser refletido em alguma desordem metabólica. É comum encontrar pessoas que se queixam de algum desconforto diário sem se darem conta que a causa pode ser decorrente da falta de nutrientes no organismo. Sabemos que manter um padrão alimentar que contemple todos os nutrientes nas proporções adequadas não é tarefa fácil. Portanto, uma alimentação deficiente em vitaminas e minerais somado ao estresse, radicais livres, poucas horas de sono, exposição insuficiente ao sol, é o pacote perfeito para o declínio da saúde. Portanto, se o seu corpo está com carência de certas vitaminas ou minerais, isso será traduzido em algum efeito negativo. Pensando nisso, os multivitamínicos foram desenvolvidos como uma opção para quem deseja alcançar os benefícios que as vitaminas e minerais proporcionam à saúde geral. Uma linha completa é a linha Energião de Multivitamínicos. Você encontra o Energião Original, Energião Homem, Energião Homem mais 50, Energião Mulher, Energião Mulher mais 50, Energião By Stress e Energião Esportes, ou seja, um multivitamínico para cada necessidade. Para você ter uma ideia da qualidade do produto, veja uma comparação da linha Energião com outras marcas que você encontra no mercado. Você encontra toda a linha Energião no site da Natus Vita em www.natusvita.com.br. Você pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão e o envio é realizado para todo o Brasil. Clique no link que está na descrição abaixo do vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta e inscreva-se. Não deixe de ver outros vídeos sobre dicas de saúde em nosso canal.